Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe um vocabulário aqui super legal sobre os traços de personalidade. A gente tem os tipos de personalidade, né? Mas a gente também tem alguns traços que são aí típicos de cada personalidade. Então hoje, pra aumentar ainda mais o seu vocabulário, eu trouxe aqui pra vocês os traços aí de cada personalidade, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, Creativity, 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 que é aquela pessoa criativa, que gosta de fazer novas coisas, né? Tá sempre buscando inovar aí, então Creativity, ok? Fairness, Fairness, Fairness é aquela pessoa que tem um senso de justiça, então esse traço bem legal aí de personalidade, que é aquela pessoa justa, tá? Então Fairness, Fairness. Próximo aqui nós temos Honesty, Honesty. Honesty que é honestidade, tá bom? Então Honesty, Honesty, Honestidade. Próximo aqui nós temos Love of Learning, Love of Learning, Love of Learning, que é aí amar, né? É o aprendizado, aquela pessoa que ama aprender novas coisas. Acho que eu me encaixo um pouquinho aí nesse traço aí de personalidade, sempre em busca de conhecimento, né? De aprender novas coisas aí. Então Love of Learning, certo? Próximo aqui nós temos Gratitude, 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 que é aí gratidão, ok? Então Gratitude, gratidão. Próximo aqui nós temos Forgiveness, 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 Forgiveness é aquela pessoa que perdoa fácil, né? Que não guarda muito rancor, então é a pessoa que perdoa muito fácil, tá? Então Forgiveness. Love, Love, Love. É aquela pessoa que tem muito amor pelo próximo, então Love, ok? Kindness, Kindness, Kindness. Ó, não é Kindness, tá bom? Esse D quase mudo, você começa a pronunciar ele, mas você não vai até o fim. Então Kindness, Kindness, tá? Que é aí a bondade, tá bom? Então Kindness vai ser bondade. Próximo aqui nós temos Leadership, 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 aquela pessoa que lidera, né? Que tem liderança, esse espírito de liderança, ok? Próximo aqui nós temos Zest, Zest, Zest. Zest é aquela pessoa que é entusiasmada, entusiástica, ok? Então Zest, aí ela tem esse significado mesmo de entusiasmo, tá? Então Zest, próximo aqui nós temos Prudence, 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 tá? Prudence vai ser aí prudência, certo? Próximo aqui nós temos Humor, Humor, Humor é a pessoa que tem aí um bom humor, né? Então Humor vai ser aí humor. Próximo aqui nós temos Spirituality, Spirituality, que é espiritualidade, certo? Próximo aqui nós temos Humility, 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 Humility é aquela pessoa que tem humildade, ok? Então Humility, humildade. Próximo aqui nós temos Perspective, 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 Perspective é a pessoa que tem uma boa perspectiva sobre as coisas, né? Então Perspective. Próximo aqui nós temos Teamwork, 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 Tá? Então Teamwork é trabalho aí em equipe, né? Um traço bem legal aí de personalidade, aquela pessoa que consegue trabalhar bem com outras. Então Teamwork, Certo? Ó, e pra você que quer aprimorar aí o seu vocabulário, aqui na descrição desse vídeo eu tenho um presente especial pra você, que é o meu ebook das 700 palavras mais utilizadas em inglês, tá? Pra você dar um up aí no seu vocabulário e aumentar ainda mais, o vocabulário é super importante pro inglês, né? É uma das bases, né, mais importantes pra que a gente consiga se comunicar. Então ó, não deixe de baixar, esse material tá incrível, tá? Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então vamos continuar aqui, nós temos Bravery, 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 Bravery vai ser aí coragem, tá? A gente tem aqui ó, Appreciation of beauty and excellence, Appreciation of beauty and excellence, Appreciation of beauty and excellence, tá? Que aí é a apreciação da beleza, né? E a excelência aí da vida, tá? A pessoa que aprecia aí a beleza das coisas, ok? Próximo aqui nós temos Perseverance, 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 Aquela pessoa que persevera, tá? Então é perseverança, tá bom? Próximo aqui nós temos Judgment, 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 Tá? Judgment é o julgamento, né? A pessoa que gosta aí de julgar, tá? Então Judgment. Próximo aqui nós temos Social intelligence, Social intelligence, Social intelligence, Que é aí a inteligência social, A pessoa que consegue aí, né? Se dar bem com várias pessoas aí, Então Social intelligence. Próximo aqui, Curiosity, 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 Curiosity vai ser aí curiosidade, ok? Então, Pra aquela pessoa que é curiosa, Gosta aí de aprender sempre novas coisas, Busca, né? Saber de várias coisas aí. Self-regulation, 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 Aquela pessoa que consegue, né? Ser bem equilibrada, Consegue regular bem aí a sua vida, né? Então, Ela consegue aí ser bem equilibrada nas coisas, Tá bom? Então, Self-regulation. Próximo aqui nós temos Hope, 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 Hope quer dizer aí esperança, né? Então, Aquela pessoa que é, Tem esperança, né? Sempre tá aí com positividade, né? Acerca de suas coisas. Então, Hope vai ser aí esperança, Ok? Então, É isso, Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários, Qual é o traço de personalidade que você possui. Quero muito saber de você, Tá bom? Não se esqueça de pegar o seu presente aqui na descrição desse vídeo, Tenho certeza que vai te ajudar demais. Deixa aqui sua curtida, Se você gostou desse vídeo, Tá? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, Pra você não perder nada que eu posto por aqui. E é isso, Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até lá. See you! Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá. Tchau.